O Flamengo disputou até agora o Campeonato Carioca com o time Sub-23. A equipe que perdeu para o Fluminense na noite de quarta-feira do Maracanã por 1x0 tinha média de idade de 20 anos, exatamente, jogadores entre 18 e 22. Três atletas tinham essa idade de 22 anos, os mais, entre aspas, velhos daquela equipe treinada pelo Maurício de Souza, técnico da base, auxiliar, e não comandados por Jorge Jesus. E começará a partir do jogo da segunda-feira contra o Resente a trabalhar efetivamente a beira do campo com o time rubro-negro e colocando já jogadores do time principal para que ganhem ritmo pensando na partida do dia 16 de fevereiro em Brasília contra o Atlético, campeão da Copa do Brasil, Atlético Paranaense. Jogo pela Supercopa do Brasil, que vale uma premiação de 5 milhões de reais. O Sofascore, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, fez um levantamento para mostrar o valor de mercado do time principal, do 11, titular do Flamengo, tomando por base, evidentemente, a equipe que encerrou o ano passado campeã brasileira e campeã da Copa Libertadores, e o time reserva imediato com os reforços recém-contratados. Confira! Você viu que o time principal está avaliado em mais de 93 milhões de euros e essa equipe reserva passa dos 38 milhões de euros. Ou seja, o time B é mais caro, certamente, do que a grande maioria das equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, que vão participar do Campeonato da Primeira Divisão 2020. Um elenco caro, realmente, e vejamos em campo, se esse time do Flamengo, com titulares, com reservas, com a mescla que naturalmente acontecerá entre esses jogadores, conseguirá repetir ou até superar os feitos de 2019. Saudações!